E daí depois, eu toquei um ano, um pouquinho, daí a Rosane me fez uma proposta de voltar pra lá. Voltar pro bonito de novo. Porque daí eu fui, eu tava ganhando muito pouco no Tchê, eu ganhava muito pouco. E eu ajudava a dirigir, eu ajudava, eu ganhava pra ajudar a carregar caixa, eu ganhava pra ajudar a dirigir, mas eu, na verdade eu, eu, daí a Rosane me ofereceu 10%. Porque daí, ela viu que tinha me perdido, e o Tchê cresceu, nós crescemos lá. E não adianta pra baile, eu sempre fui, eu sempre fui minha especialidade tocar baile, né? Eu não sou de fazer show, eu sou de tocar pro povo dançar, né? E daí eu fui onde eu fiz a... Eu dei o Paulinho, mas não sai aqui, agora tu tá indo bem, ela não vai aguentar tu pagar essa quantia aí. Digo, então mãe, então me dá uma melhorada que eu não vou. Sim. Pois é, mantou sem orçamento, daí também, você bobeou também, não quis me dar um aumento. Aí, fui pra lá. Mas é claro, 10%, eu toquei uma semana farropia sozinho, né, Gaita? Mas fiquei só pena e bico. Tá louco? Ai, que eu sorriso. Mas ganhei um dinheiro, bom. E daí, como você que imagina, 10%, daí eu ganhava. Daí, daqui a pouco, chegou, terminou a semana farropia, um mês depois, a Rosane, ah, não vou poder mais pagar os 10%. Bem certinho. Ah! Digo, o tamanho, ó a cagada. É a cagada. E, rapaz, aí me baixou pra 7%. Mas daí tu já fica meio assim, pá, mas parece que a música não é pra mim, né, tia? Digo, parece que vai encaixar. Aí que um pouco ela diz, ah, não vou pagar mais porcentagem, vou pagar só um salário. Dá aí o meu tapete, não digo nada. Pode arrumar o cagateiro, hein. Tô parando, tô parando. E aí eu disse pra minha mulher, eu digo, Cláudia, vou parar de tocar. Parar de tocar. Parei. Não quero mais. Vou lá pra fora. Virou o zarreio e não quero mais. Vou pra fora. Fui pra fora trabalhar na lavoura. Fui pra lavoura. Olha aí, rapaz, lá em Palmares. Isso em 96. Em 2006. Virou o zarreio e não quero mais. Fui pra fora. Larguei mão. Só não vim de a gaita. Acho que, não me lembro se eu vim de ou não vim. Não, não vim de eu. Tinha duas gaitas. Eu vim de uma pra fazer a minha casa lá. Mas daí, parei. E tava na lavoura, trabalhando. Dá ali uns dias. Meus falecidos só que chegam lá na lavoura, dando uma risadinha assim. Mandou parar o trator lá. Eu tapado, é poeira. Lá na mesa, plantando a lavoura de arroz. Bem na época de preparar a terra. E aí, Varidate? Vou plantar. Chegou. O Paulinho do Tia, na verdade, ligou lá. Em casa. Ele tinha ido em casa. Quer falar contigo. Digo, mas o que? Ele não falou o que que era. Não. Mas eu já tinha falado. Sim. Ele já tava ligado. Digo, não. Mas depois eu falo. Não, mas acho que vai lá. Vai lá agora. Ele tá esperando tua ligação. Pode ir. Pode ir lá. Pode parar o trator. Vai lá. Então, vamos lá. Fui lá. Liguei pra ele. Ó. Ó. O Machado tá saindo. O Tia tá indo pros Garudeu. E recorremos e prosemos aqui o Gaiteiro pra substituir o Machado. Tu já tocou aqui e é tu. Quer tocar? Daí, digo. Agora não posso responder. Daí fui falar com o meu sogro primeiro. Pediu uma opinião. Porque eu também já tava anojado e já tinha dado um monte de... Era pra andar e não andava. E prometia uma coisa e daqui a pouco já recuava. E parece que não encaixava, né? Não, eu te entendi. É aquela coisa assim. Tipo assim, eu vou lá de novo dar murro em ponta de faca? Não dá. Sim. Digo, pá. Eu já tava com vergonha até do troço. Digo, olha. A música não é pra mim. Eu até gosto tudo. Eu vou ficar só gostando. Eu vou trabalhar mesmo. Porque eu tinha que sustentar a família. Daí também, né? Claro, claro. Eu fazia uma vida. Eu me preocupei sempre de fazer alguma coisa na vida. E digo, se eu começo a brincar aí, daqui a pouco eu tô velho, na música, brincando na música, eu não vou fazer nada. É, isso é verdade. E a música daí, ela te tira fora do outro mercado. O músico vai fazer o quê depois? Com uma certa idade, não sabe fazer mais nada? Não tem um currículo pra nada? Ela custa caro pro músico. Custa muito caro. Se não der certo, tu passa trabalho na velhice. O Machado falou isso. Isso é certo. Tu passa trabalho na velhice. E eu tinha esse medo. Então, por isso que eu digo, não, o quanto eu tenho saúde, eu vou... Eu tava com 29 anos, acho, por aí. Tu via hoje a gurizada com 29, tá nem aí pro futuro. Pois é, mas eu tava, eu pensava em fazer, meu pé de meio fazia a minha base. Certo, certo. Fazia ter uma casa. Eu nunca gostei de pedir, assim, de viver de favor. Eu me sentia mal, sabe? Então daí foi onde ele... O meu sonho, não, botamos um peão aqui. Vai lá, acho que agora vai dar certo. Olha aí, rapaz. Não, isso aí, se não der certo, tu volta. Sim. Digo, então, agora eu vou atracar. E eu não tinha largado até de tocar, rapaz. Aí eu tive que pegar umas fitinhas aí na frente da minha fita cassete. Peguei uma fita cassete, que as duas músicas que eu tocava não tinha, porque eu não tinha parado para repreender elas de novo, para relembrar. E elas iam tocar numa quinta-feira, isso lá naquela, ali na Nova Tramadaí, na casa que tinha de show ali em Nova Tramadaí. E até a minha mulher e a minha sogra, acho que estavam na praia na época. Eu sei que nós... Só nós, na lavoura... Eles tinham a casa no Quintão. No Quintão. Na praia do Quintão. Quando foi, tardinho, de noite, eu bati lá no Quintão, quase com o gravadorzinho, a fitinha e a Gaita. E a Cláudia. E a Cláudia. Me convidaram para tocar no Tchê de novo e eu falei que teu pai... Eu vou tentar de novo. Agora, daí já vem me pagando melhor? Sim. Daí você obrigou a me pagar melhor no Paulinho, né? Claro, né? Normal. Daí me pagou um pouco melhor, mas mesmo assim era bem churingado ainda. O choro vinha junto. E eu... E daí comecei a ensaiar, na quinta já tinha que tocar. Eu saio dois dias ali para lembrar as músicas e me apresentaram de novo, de volta na quinta, ó, tá de volta. Aí o João Luiz tá, ele disse, atracamos. E aí foi onde engrenou, cara. Daí engrenou valendo, porque daí eu... Aí eu fiquei de Gaita e daí o Machado, eu fiquei no lugar de onde daí é o baile. Só ali? Não, daí eu tocava o Quinho. O Quinho tava ali, já tinha vindo pra ali. Que quando eu saí, de lá do Tchê, o Quinho foi tocar lá. O Quinho foi tocar com o Tchê. Saí do... Ficou com o Machado, junto com o Machado.